Ontem, Lula participou da cerimônia de posse do presidente da hidrelétrica de Itaipu e disse que o Brasil precisa colaborar para o crescimento de outros países da América do Sul. Ângelo Schreier. Durante a posse de Enio Verri como diretor-geral de Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu que o Brasil volte a assumir papel de protagonismo na América Latina. Como a maior economia da região, o petista afirmou que é um dever ajudar no desenvolvimento dos países vizinhos. Sobre o papel de Itaipu nesse contexto, Lula argumentou que a Enio Verri terá a missão de olhar o papel social da hidrelétrica, uma das líderes mundiais na geração de energia limpa e sustentável. O Enio assume a presidência de Itaipu Binacional do lado brasileiro com a responsabilidade de que ele não está apenas exercendo o papel de dirigir Itaipu para acolher os resultados só para Itaipu. O companheiro Enio assume a responsabilidade de que aqui ele é um representante do Brasil e ele precisa ajudar com que o governo tente resolver os problemas do povo brasileiro. Isso resolveu os problemas do povo brasileiro. Depois a gente pensa em ajudar os nossos vizinhos a se desenvolverem. Esse papel de liderança regional é fundamental e é muito bom que o Brasil se coloque nessa posição. Mas a prioridade é desenvolver o nosso país. O Brasil não está com essa bola toda para ser liderança regional e ajudar os vizinhos a se desenvolverem nesse momento. Bom, em dado momento o Lula brincou com uma criança que perguntou E aí, já caiu o preço da picanha? Que era uma promessa de campanha do presidente. Fala, meu amor. Você quer falar aqui? Já caiu o preço da picanha? Para o presidente do Paraguai entender, eu durante a minha campanha, eu dizia que o povo brasileiro ia voltar a comer carne. E que o povo brasileiro ia voltar a comer picanha. Mas, olha, cadê esse garoto? Ele pode ficar certo que quando o pai dele comprar a primeira picanha, ele vai ter que me ligar e falar Ô Lula, eu estou comendo a primeira picanha porque vai baixar o preço da carne nesse país. Precisa baixar. E vamos dar um tempo aí porque também as coisas não podem acontecer do dia para a noite. É. Baixou por outros motivos, né? Vaca louca. Vaca louca, por exemplo, né? Não baixou ainda. Não é uma coisa boa. Não, exatamente. O Brasil exporta menos, a China não compra, tem muita carne no mercado, o preço cai. Por enquanto não houve mérito nenhum do presidente. São circunstâncias negativas, tá? Parece uma coisa boa, mas não é.